Todo dispositivo de internet das coisas precisa de um meio de comunicação. Quando a gente pensa em meio de comunicação, a gente está falando basicamente de duas arquiteturas. Uma onde ele se conecta diretamente à internet, outra onde ele precisa de alguém para fazer a passagem para a internet. Não necessariamente isso é por causa da tecnologia adotada, mas às vezes pode ser uma requisição do seu negócio. Quando a gente pensa em levar esse cara diretamente para a nuvem, a gente está falando de que? GSM, LoRaWAN, Sigfox, Ethernet, Wi-Fi, entre outros. Quando a gente pensa em coisas internas que precisam às vezes de uma tradução de protocolo, às vezes a gente está falando somente de RS-485, 1RF convencional, algum outro protocolo ali, Bluetooth, por exemplo, que usa uma ponte e tudo mais. Ambos vão fazer a conectividade. O problema aí é só você definir qual é o melhor para o seu negócio.